E aí no caso, quem treina, quem treina aqui é o... Cris. É Cris, né? Não, não tem treino. O que é isso? A Risa tá brincando demais, viu, professor? Eu já quero... Eu já quero... Eu já quero... Eu já quero... E quanto a esses atletas que estão mandando, né? Vocês já tem alguma coisa ou ainda não? Ainda não. Vocês não têm mais registrado ainda, né? É. Tem que registrar para isso, cara. Tem que fazer um outro... É. Tem que fazer um outro... É. Opa! Que aí é chamado... O... Globo revelador? É, pra vocês registarem o outro, mas pra isso você tem que ser covo. Aí se não, já tem que fazer um contrato, então tá. Vai ter... É isso que a gente quer fazer. É isso que a gente quer fazer. É o domingo, os fez.